Bem-vindos Libriano, muito obrigado pela sua visita, volte sempre aqui ao nosso canal, ok? Você é novo no canal, se inscreva, deixe seu like, compartilhe nossos vídeos, como ative o sininho aí para receber notificações do YouTube porque todo mês terá previsão do seu signo aqui no nosso canal, te garanto, ok? Sempre vídeo 1 e vídeo 2, porque eu acho assim melhor duas semanas em cada vídeo para não ficar extenso. Esse aqui é o vídeo 1, falando da primeira e segunda semana do mês de julho 2019. Para saber do 2, sempre vá também no final da tela de cada vídeo, você já vê a tela final aí, já vai para a sua previsão respectiva, viu? Muito obrigado pela sua visita, Librianos. Vamos saber aí, Librianos, como é que será o amor para vocês aí nessa primeira e segunda semana do mês de julho de 2019. Muita energia positiva, vamos lá. Primeira semana, segunda semana, vamos lá. Saiu a carta aqui do chicote e a carta do peixe. Primeira semana no amor, Librianos, saiu a carta de elemento, fogo, a carta do chicote. Então, uma semana assim que você está se sentindo estressado, um pouco cansado. Então, é o seguinte, cuidado com o mal-entendido aí no seu relacionamento e cuidado com o que você diz, viu? Respira fundo, porque na verdade o seu lado espiritual vai estar bastante ativo e vai indicar qual é a melhor saída para você. Agora, respira fundo e você encontrará a saída, né? Cuidado com o mal-entendido aí no que você diz no seu relacionamento nessa primeira semana. Segunda semana já saiu uma carta excelente, a carta do peixe. Ela representa a abundância, a abundância, ok? Então, um momento de muito amor já aí para o casal, muita união, ok? Muito sentimento a dois compartilhado aí, né? E isso, com certeza, tende a crescer um relacionamento duradouro muito mais ainda, ok? Para os solteiros, pode estar pintando alguém que possa trazer muito amor para você na segunda semana aí, Librianos Solteiros, ok? Vamos saber trabalho e finanças, como é que será, Librianos, primeira semana e segunda semana. Vamos lá, muita energia positiva, vamos lá. Primeira semana, segunda semana. Saiu a carta do homem e a carta da raposa. A carta do homem aqui no trabalho, Librianos, ela favorece aos homens do signo de Libra. Então, é um momento que você está sendo muito livre, muita energia. No seu trabalho, você também está muito energizado, muito confiante e produzindo muito. E isso pode vir aí, de repente, uma promoção para vocês aí, Librianos, nessa primeira semana aí do mês de julho. Para também o desempregado, um amigo seu, um companheiro, um amigo seu, pode estar trazendo notícia aí para o desempregado de um emprego para ingressar você aí no mercado de trabalho, num lugar que você, assim, numa função que você gosta muito, ok? Já na segunda semana aqui, Librianos, a carta de alerta, a carta da raposa. Então, é o seguinte, cuidado aí você que está trabalhando, ok? Cuidado com as pessoas próximas que estão tentando afetar, assim, né? Baixar um pouco, assim, com a energia pesada, o seu lado aí, sua energia, né? O seu lado espiritual. Então, né? É só uma carta de alerta. Mas, na verdade, você vai estar tão forte nessa primeira e segunda semana que você vai tirar isso de letra, ok, Librianos? Vamos saber, então, saúde, Librianos. Como é que será a saúde aí para você? Primeira, segunda semana de julho. Vamos lá. Muita energia positiva. Vamos lá. Primeira semana. Segunda semana. Carta do coração. E a carta dos lírios. Vamos lá. Saúde para você aqui, Librianos. Primeira semana saiu a carta das cartas. A carta dos apaixonados. Então, é um momento que você está muito radiado, muito cheio de energia positiva, muito alegria. Então, quando a gente está radiado assim, com certeza, o lado espiritual, mental e físico está excelente para você na saúde. Tanto, para falar disso, saiu aqui para você na segunda semana a carta dos lírios, né? Então, é um período em questão de muita paz, tranquilidade, tanto espiritual como mental. Então, é um período assim que você está realmente descobrindo o poder da sua essência. Então, você se descobrindo mais, se cuidando mais da sua saúde. Então, é um momento de muito equilíbrio, né? Mental, físico e espiritual, como eu falei. Excelente para você. Então, foi o primeiro vídeo para vocês, Libriano. Para saber do segundo, só clicar aqui na tela final, já vai para o segundo, viu? Muito obrigado pela sua visita. E volte sempre. E volte sempre.